Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou de Santos, São Paulo e estou aqui para falar para vocês de uma skin que eu comprei recentemente com o meu PS4 Slim, com a Pop Artist Skin na internet e quero mostrar para vocês que é a primeira vez que compro com eles e adorei o produto. Para vocês verem, olha como ficou meu PS4, ele originalmente é preto, mas ele ficou como verde grama, da forma que eu queria, minha cor preferida é verde e eu gostei pra caramba como ele ficou, parece outro, show de bola. Recomendo para todos vocês, a Pop Artist Skin trabalha excelente, o produto veio rápido, o produto veio excelente, tudo embalado, tudo certinho, também vocês não vão se decepcionar porque eles têm muitas opções, vocês podem escolher tanto de cor, quanto de time, quanto de personagens, filmes, o que vocês quiserem a Pop Artist Skin tem. Recomendo para todos vocês da rede, é isso aí pessoal, valeu! Obrigado! Obrigado!